Música Estamos de volta com o repórter setorial. Este ano a campanha do agasalho de Itaubaté superou a arrecadação de 2017. Foram mais de 13 mil peças de roupas arrecadadas. No ano passado a arrecadação foi de cerca de 6 mil peças. O FUSTA, Fundo Social de Solidariedade de Itaubaté, arrecadou até o momento mais de 13 mil peças de roupas novas ou em bom estado doadas na campanha de agasalho 2018. De acordo com o Fundo Social da cidade, esse resultado ultrapassa os números da arrecadação do ano passado, que foi de 6 mil peças. Olha, este ano está sendo um sucesso. Estou muito feliz, surpreendeu e as nossas expectativas foram enormes. Até o momento nós computadas 11 mil peças, mas acabamos de receber uma doação da CCR Nova Dutra em parceria com o Vôlei Itaubaté de mais 1.450 peças. E o que está chegando agora, que ainda não contamos. Então, mais ou menos, eu calculo que já ultrapassamos os 13 mil peças. É o caso do Instituto Abraços. A presidente da ONG, Adriana Lut, oferece apoio a mulheres, crianças e adolescentes vítimas de violência. Ela arrecadou mais de 340 peças, que serão de grande ajuda a alguém. Nós criamos no Instituto Abraços o Varal Solidário. Toda terça e quinta, que são os dias que nós estamos abertos, nós temos um varal na porta do Instituto, onde pessoas que precisam passam e pegam. E essa campanha está, sim, ficando famosa na cidade. Graças a Deus, as pessoas que realmente precisam estão indo nos procurar. Crianças, mães com muitas crianças, adultos que precisam de roupa neste inverno. Como o Instituto é basicamente no centro da cidade, fica mais fácil para as pessoas pegarem. E nós viemos conhecer o Varal Solidário do Instituto Abraços. O lema que é, leve apenas o que lhe servir. Bastante movimento, a gente está com bastante procura e bastante oferta também. Muito bem, que muitas vezes essas mulheres não querem também se identificar, certo? É, hoje mesmo a gente tinha uma família em atendimento aqui, mas por serem vítimas de violência, é muito difícil que elas queiram aparecer. Na realidade, muitos dos maridos não sabem onde elas estão, então a gente preserva a imagem delas por conta disso. Em menos de um mês, já são duas crianças e três mulheres assistidas no programa. Aparentemente um número pequeno, mas não significa que não há registros de violência. A Adriana foi conselheira tutelar em Taubaté por dois mandatos seguidos e sabe qual é a realidade. Tem muitas, muitas pessoas vítimas de violência, principalmente as mulheres. Mas a estatística que nós temos ainda é mascarada, né? Não se sabe ao certo o número, porque tanto no Conselho Tutelar, denúncias, como em outras redes de proteção, a gente sabe que o número nunca bate, né? Porque não é a realidade. A realidade é muito maior do que a gente possa imaginar. Mas nós acreditamos no Instituto que falando sobre violência, quebrando esse tabu e tratando as pessoas como elas têm que ser tratadas, principalmente as mulheres que são vítimas de violência com afeto e com carinho, a gente consiga fazer um trabalho bem bacana. Lembrando que as arrecadações continuam. Todo material arrecadado passa por uma triagem antes de ser entregue à entidade social ou à comunidade em situação de vulnerabilidade. As roupas novas ou usadas em bom estado podem ser entregues no prédio da Escola do Trabalho, na rua Armando Salles de Oliveira, no centro. A qualidade da doação. Isso é muito importante. As pessoas, quando vão doar, elas têm que saber que é um ato sério e de dignidade. Ela tem que doar aquilo que ela, numa necessidade, também usaria. E não passar para frente o que ela não tem, não tem mais utilização na sua casa e não tem aonde pôr. Então, ela descarta isso junto àquilo que é doado para a campanha do agasalho. Então, são coisas assim, não só roupas rasgadas, sujas, mas também utensílios que uma colher no meio de uma campanha do agasalho vem no meio das doações, cestinhos de colocar pregador de roupa, isso não faz parte da campanha do agasalho. Então, o espírito de doação tem que ser iluminado, tem que ser aquele que vem do coração. Você está dando porque você quer contribuir, você quer ajudar, você está sendo solidária com uma ação, com uma pessoa que está num momento de dificuldade. E não qualquer coisa, lençol rasgado, do que vai servir isso para quem vai receber. Bacana, né? O pessoal colaborando. Tanto em Paraisópolis como no Banco Comunitário de São Bernardo do Campo, as pessoas estão cada vez mais comprometidas com projetos sociais. O objetivo é um só, levar dignidade e a possibilidade de que, mesmo diante de tanta desigualdade social, ainda seja possível sonhar com dias melhores. Esses são os assuntos abordados na segunda parte da reportagem especial de hoje. Qual que é a lógica da questão do Banco Comunitário? É estimular os empreendedores, através da moeda social, mas de forma que a moeda social não retorne para o banco. Então, eu crio a moeda social, tem que ter uma cara da comunidade. Por exemplo, por que nós demos o nome de comissário? Porque foi feito um trabalho nos grupos, trouxemos várias iniciativas, grupos fizeram pesquisas, qual o nome que a gente vai atribuir. Então, como tem a associação, que ela é ponto de referência para a comunidade do Silvina, então o pessoal achou, vamos dar então o nome de comissário à moeda? Então, quando o pessoal olha comissário, já vai fazer duas ligações, uma questão da rede comissário e a outra com o espaço onde funciona a moeda. Então, essa circulação que tem da moeda social no local é que vai contribuir para a produção e a geração de riquezas. de riquezas, não lucro, porque a gente não quer produzir o lucro, porque o lucro é fruto da exploração do trabalho. E a moeda social, a banca comunitária não tem esse objetivo, é produzir riqueza. A riqueza é quando você partilha o que você tem com outras pessoas. Essa é a natureza do banco. Tem um fator muito importante dentro do nosso programa que nós chamamos de Paraisópolis Sustentável. Então, apesar de a gente estar dando o nome de banco de Paraisópolis e você ter uma moeda local, que isso é dinheiro, ou um cartão de crédito, todos os programas que nós estamos criando, eles são programas sem fins lucrativos e todo o recurso arrecadado será repetido para a própria comunidade, para manter os projetos. Então, a gente vai gerar renda ou riqueza para que possam ser financiados os programas. O banco não tem um dono, o banco é o banco da comunidade e a gente ajuda no processo de desenvolvimento da comunidade. Bom, a moeda social, então, ela tem o foco local, mas eu posso expandir. E hoje está muito a questão da tecnologia, está muito próximo da gente, então, por que não a economia solidária não ir atrás da tecnologia, das tecnologias? Hoje, o banco comunitário, o banco comissário, ele está associado à Rede Nacional de Bancos Comunitários. E lá em Palmas, alguns anos atrás, então, já começaram a desenvolver a prática do uso da moeda virtual, o e-dinheiro. A moeda virtual, eu posso, no termo de dialogar, por exemplo, com Paraisópolis. Paraisópolis, então, está criando a moeda social e a gente pode, então, entrar em contato, pode praticar essa troca de produtos e serviços, mesmo com comunidades à distância. Bom, eu acho o intercâmbio entre as comunidades super importante. Eu acho que eles estão avançados na iniciativa, porque eles já conseguiram implantar. A gente está começando o processo de implantação, nós tivemos uma série de pessoas, empresas, que têm nos procurado para colocar tanto essa questão de bitcoins, com essa questão de criptomoedas, entre outras. Então, a gente tem aproximado parceiros, então, a gente acha super válido poder conhecer um pouco a experiência deles e eles conhecerem um pouco da nossa e ver como que a gente pode se juntar. A nossa ideia é que, cada vez mais, projetos como esses, o deles e os nossos, possam inspirar as pessoas para que a gente possa fazer o bem no mundo. Eu acho que a comunidade é a gente da sua própria transformação. Então, o e-dinheiro funciona através de uma plataforma onde a gente baixa esse e-dinheiro no próprio celular e o banco, por exemplo, no caso do banco comissário, então, são vários bancos. Cada banco vai gerenciar a sua plataforma. Então, eu posso negociar o que eu posso fazer hoje na plataforma do e-dinheiro. Recarga de celular, eu posso fazer compras em outros locais. Ah, então, antes, eu só podia consumir um produto ou um serviço na minha comunidade. Com o e-dinheiro, eu posso consumir produto ou serviço lá em Paraisópolis. A gente vivia num período aqui em Paraisópolis que as pessoas botavam culpa em tudo. Era o governo, era o Morumbi, era em si mesmo. Então, nós tivemos que parar com essa coisa de botar a culpa um no outro, mas fazer a nossa parte, dar o exemplo, inspirar outras pessoas para que as coisas aconteçam e a gente tem tido sucesso nisso. Estamos tirando do papel os nossos sonhos. A moeda social não veio para competir. Até porque, se a gente fala da questão do real, ele não produz riquezas. Então, o real, que está aí a moeda tradicional nossa, ela é fruto de exploração. Então, assim, eu ganho e você perde. Aquela lógica do ganha, perde. Não é essa a lógica da moeda social. A moeda social é ganha-ganha. Todos nós precisamos ganhar. Todos nós precisamos produzir riquezas. E a gente não está preocupado com a questão do real. O real, ele tem lá o seu papel, lá da questão da economia, de pensar nos grandes, essas coisas aqui. Aqui, nós estamos pensando de pé no chão. Dos membros do local, é do microempreendedor, é da geração de renda, é da geração de dignidade das pessoas. E que a gente consiga gerar trabalho, renda e riqueza, consequentemente, para toda a comunidade. Riqueza também é você dar oportunidade para uma menina que sonhava em fazer balé e você poder financiar um programa de balé. Riqueza também é você dar oportunidade para um jovem em Paraisópolis que um dia sonhou tocar violino poder tocar um projeto gratuito. Então, nós estamos gerando oportunidades. Se você tem uma oportunidade, você pode gerar qualquer riqueza. nosso slogan aqui diz assim, que é você que decide onde quer chegar. Então, assim, agora, o Estado. Aqui, a gente está falando aqui do Estado, aqui está falando da economia solidária. O Estado, ele tem o seu papel, a gente espera que ele cumpra o seu papel, não está cumprindo o seu papel, mas a economia solidária, ela vem cobrando isso. Então, assim, através dos fóruns, os fóruns municipais, os fóruns regionais, o fórum brasileiro. Então, é nesses espaços que a gente vai discutir como que está essa relação do Estado com a economia solidária. O processo do banco, ele está finalizado, nós já temos a marca, já temos um aplicativo, vai funcionar dentro de um aplicativo também, nós estamos reformando um espaço que vai ser a loja e estamos estabelecendo as parcerias. Nós acreditamos que até o final de junho a gente já esteja com as portas abertas para as pessoas começarem a participar deste projeto e abrir suas contas. Então, estamos num processo de implantação, neste momento, de ter uma agência, que é a agência do Banco de Paraisópolis, e começar o serviço. Então, está quase pronto, até o mês que vem, final do mês de junho, a gente vai estar com as portas abertas para atender toda a população. Enquanto Gilson e sua equipe estão empenhados na concretização do que hoje ainda é um projeto, o professor Ailton explica que, de acordo com a experiência do Banco Comunitário do ABC, o e-dinheiro não substitui a comissária. E eu tenho o e-dinheiro, que é a moeda virtual. Um não substitui o outro. Entendeu? Um não substitui o outro. O comissário, eu tenho onde? Eu tenho lá no caixa, porque eu tenho aqui no banco. Então, está ali. Eu tenho na carteira. O e-dinheiro eu tenho onde? Eu tenho no meu celular. Ok? Então, eu vou no estabelecimento. O estabelecimento, ele tem que se cadastrar na plataforma do banco, na questão do e-dinheiro. Quando eu vou lá no empreendimento que eu cumprir o meu gás, por exemplo, eu vou pagar com o quê? Com real? Não, não vou pagar com real. Vou pagar ou com o comissário ou com o e-dinheiro. A gente é muito bairrista, né? Tudo que nós temos aqui, a gente acaba colocando o nome do bairro. Então, se você pegar a Orquestra Filarmônica de Paraisópolis, os Mosqueteiros de Paraisópolis, os programas todos levam o nome da comunidade. Então, o banco é o banco de Paraisópolis mesmo. Este é o nome. E no caso da moeda, assim como o cartão, vai se chamar Nova Paraisópolis. Então, esse é o nosso desejo, porque é um desejo de transformação da favela no bairro. Nós não queremos mais ser a favela Paraisópolis. Queremos ser um novo bairro na cidade de São Paulo, com acesso a oportunidades, integrado a tudo o que a gente precisa para crescer e se desenvolver. Então, se chama Nova Paraisópolis, que é o que nós estamos buscando. Mas a gente tem uma avaliação, um estudo sobre o orgulho das pessoas em morar em Paraisópolis. Durante um período, logo quando iniciou o processo de Paraisópolis, que o crescimento houve de forma desordenada, que a urbanização ainda não tinha acontecido, as pessoas, para dizer, para poder ter oportunidade de alguma coisa, mesmo de um emprego, elas tinham que dizer que moravam no Morumbi. Então, as pessoas iam pedir um emprego. Onde você mora? Fala no Morumbi. Às vezes, olhava para a cara, via que não era a cara do Morumbi. Mas as pessoas tinham que mentir, acabavam mentindo. Hoje, a gente vive um momento que, quando você vai em algum local e fala que é de Paraisópolis, as pessoas respondem, I love Paraisópolis. Então, nós estamos pregando um sistema em que as pessoas possam ter orgulho de Paraisópolis e possam amar Paraisópolis assim como nós amamos. Na edição de hoje, você viu Secretaria Estadual da Saúde amplia a vacinação contra a febre amarela. Nova lei de assentos preferenciais não é cumprida pelos passageiros. Campanha do agasalho em Taubaté supera em número de arrecadação de peças de roupas em relação a 2017. Na segunda parte da reportagem especial de hoje, a gente acompanhou como funciona o Banco Comunitário de Paraisópolis. Estes foram alguns dos destaques da edição de hoje. Você pode rever todas as nossas reportagens em nossas redes sociais. Visite nossa página no Facebook, Instagram ou no nosso canal no YouTube. Repórter Setorial volta amanhã para uma nova edição. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri e Legendas Pedro Negri